Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mil Dicas de Jardinagem. Esse canal é destinado aos amantes de plantas, pessoas que querem fazer um jardim lindo, igual aquele jardim dos sonhos mesmo. Tem até uma frase de William Shakespeare que ele diz Plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E essa frase é profunda e ela diz tudo, gente. Então, vamos plantar o nosso jardim, cultivar as nossas plantas em casa, no apartamento, no banheiro. Para você que tem dificuldade e não sabe qual é a planta ideal para sombra, meia sombra, sol, clima quente, frio, plantas rústicas, suculentas, herbáceas, trepadeiras, plantas tóxicas, plantas que dão flores o ano inteiro. Então, vem para cá, vem assistir os vídeos, compartilhar, curtir, se inscreve no canal e convide seus amigos que aqui é o ponto de encontro dos amantes de planta.